E aí gente, fazendo o primeiro vlog do canal e hoje eu vou mostrar o meu dia a dia pra vocês aí, durante o decorrer aí dos vídeos. E basicamente agora eu tô indo comprar as mercadorias, ó, que acabou tudo, o estoque ontem, graças a Deus as vendas foram muito boas e hoje tem que repor bastante coisa. O sacrifício já começa trazendo as coisas na moto, eu vou mostrar pra vocês aí como que é, agora eu tô indo treinar, tá forte. Vamos lá treinar, meu dia já começa com algumas missõezinhas. A primeira delas é não deixar esse fresco aqui comigo pra rua, porque senão ele entra lá na academia lá, o pessoal tá com medo e é foda. Cheguei aqui no atacadão, ó, vazio, vamos lá comprar as coisas. Hoje tem muita coisa pra comprar e é isso aí. Aí na loja eu utilizo essa tampa aqui, ó, que ela serve pra tanto copo de 700, 400, 500, até os 300 a gente dá um jeito de colocá-la também. Vamos ver aqui. Gente, pra não ficar um vídeo muito chato, eu já peguei tudo lá e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, ó. Isso aqui é só pra hoje. Tem coisa de casa e tem coisa da loja também. Bom, acabei de abastecer o it-stock, ó, dá um orgulho de ver isso aqui tudo cheio. Vocês tão vendo como que tá aqui agora, né? Agora são meio-dia e vinte, eu vou abrir a loja e à noite vocês vão ver como que vai tá isso daqui, ó. Praticamente vai acabar tudo e amanhã eu vou ter que ir no atacadão novamente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o morango. Ó, gente, eu peguei desse morango aqui hoje no atacadão, ó, ele é desses mais graúdo e ele é uma bandeja só. Só que eu fiz o teste e eu achei que esse morango aqui compensou bem mais, porque normalmente a gente usa esse do pequenininho aqui, ó. Tá vendo? E eu peguei desse daqui porque ele rendeu mais e é mais fácil de trabalhar também. E agora são pedi vinte e um, já tem um pedido agendado, ó, pras uma e meia, dois açaís e eu vou tá liberando a loja agora. O que que eu faço? Eu pauso o meu cardápio, tá vendo ali que a loja tá aberta, ó? Eu pauso ele pra mim ficar bem ranqueado, entendeu? Aí quando eu vou abrir ela eu despauso o cardápio aqui, ó, nessa abinha. É uma dica muito interessante essa daqui. Daí deixa a loja sempre lá em cima, entendeu? Aí, gente, começou a bombar agora os pedidos, ó. Normalmente esse horário não toca muito porque é o horário que as pessoas estão almoçando. Dá meio-dia até umas duas horas, toca pouco. Mas essa semana tá sendo diferente, ó. Hoje já tocou, deixa eu ver quantos pedidos. Três concluídos, quatro, cinco, seis, seis pedidos. Isso tá ótimo. Normalmente não toca nenhum nesse horário, toca um ou dois no máximo, entendeu? Mas um progresso aí da loja. O cachorro cansou, hein? Ele andou aqui agora comigo uns três quilômetros. Ó o palmo de língua pra fora. Né, neguinho? Vamos pra casa? Bom, gente, agora é seis e meia, é o horário que a loja dá uma parada. Vai tocar um ou outro, mais ou menos. Em torno de dois. O motoboy foi buscar a filha dele na escola. E aproveitou esse horário, né? Que é meio parado. E é isso aí. Agora vai voltar o movimento mesmo lá pra oito e meia. De oito e meia diante. Que daí é o janta e o pós-janta. Gente, então, já são dez e vinte. É, a loja teve um bom número de pedidos hoje. E foi gostosinho de trabalhar. Porque não foi aquele monte de pedidos de uma vez. Foi tocando dois, três, aí dava uma pausa. Aí tocava mais três. É claro que a gente gosta de dar muvuca, né? De muitos pedidos. Mas até que foi gostosinho hoje. Não tô tão cansado. É bom pra guardar as energias pro final de semana. Que é pauleira aqui. É muito corrido, graças a Deus. Amanhã eu vou ter que fazer pouca reposição, ó. Vou ter que comprar saco craft. Roleta, que tá acabando. Provavelmente eu já vou pegar também os potes de um litro. Que no final de semana sai muito. É os que mais saem. E basicamente é isso. Gente, basicamente foi isso, ó. Em torno de... É que aqui tá mostrando vinte. Porque depois de três horas ele já some daqui os pedidos. Mas a minha... O total de pedidos hoje foi vinte e sete na loja principal. E três na loja dois. Entendeu? Foi um dia bom. Graças a Deus. Gente, deu meia noite. Agora eu fechei a loja. Vou descansar um pouco. Que eu preciso também, né? Um homem de ferro. Tomar um banho. Comer alguma coisinha. E é isso aí. Muito obrigado aí pra quem teve a paciência de assistir o vídeo. Primeiro vlog do canal. Não sou muito desenrolado com isso. Mas eu vou desenrolar. Vou melhorar. Eu prometo. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.